Música Amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil, estamos iniciando mais um Agrotop. E neste programa, nós fomos até a cidade de Silvanópolis, cidade localizada a 120 km de Palmas, na fazenda Encontro da Natureza, na estrada que liga Silvanópolis a Pindorama, mais 22 km de distância. E viemos a essa propriedade rural para mostrar a vocês um exemplo de produção de proteínas de origem animal e vegetal com sustentabilidade. Esse é o nosso objetivo maior no Agrotop, de mostrar informado daquilo que o nosso Tocantins tem para dar ao Brasil e ao mundo. Acompanhe conosco as matérias que lá nós fizemos. Roda aí, Xará! Música Olá, amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. O nosso programa Agrotop hoje está no município de Silvanópolis, na fazenda Encontro da Natureza, ao lado do seu proprietário, o doutor Celso e sua filha médica veterinária, Jaqueline. Nós viemos aqui para ver um projeto hoje de pecuária. Nós vamos mostrar para você todas as etapas da pecuária. O nascimento, a cria, a recria e a terminação. Música São Celso, há quantos anos o senhor tem a fazenda aqui no Tocantins, no município de Silvanópolis? Há 30 anos. Há 30 anos. Quando o senhor veio para o Tocantins, foi logo no início do estado? Foi no primeiro ano do estado que nós chegamos aqui. O senhor sentiu que aqui tinha condições de o senhor montar um grande projeto? Na verdade, nós buscávamos um lugar onde tivesse um clima bom, que tivesse uma chuva regular, embora a gente quisesse que fosse um pouco mais do que é hoje, mas uma chuva regular e que tivesse uma oportunidade de negócios. E nós acreditamos nessa região. Hoje ela é uma região que tem pecuária e também está virando muito para a soja, a plantação de grão. Mas, na verdade, era um sonho que a gente começava a realizar e escrever naquele momento, há 30 anos atrás. Isso, isso foi a situação de vários empresários que aqui vieram. E hoje a gente consegue ter bons exemplos, como vocês vão ver aqui na Fazenda em Conta da Natureza, de integração lavoura e pecuária. E o seu Celso foi um dos que acreditou nesse projeto, envolveu toda a sua família, é uma empresa hoje, podemos dizer, familiar, com a participação da sua esposa, da sua filha, do seu gerro. E, portanto, é um projeto que nós queremos mostrar ao povo do Tocantins e ao Brasil. Ao nosso lado está a médica veterinária Jaqueline, ela é filha do seu Celso. E aqui nós estamos mostrando algumas nuvilhas que vão agora para a primeira estação de monta. É isso, doutora Jaqueline? Exatamente. Essas nuvilhas aqui, elas são do nosso plantel de genética, né? E elas vão entrar agora em janeiro na estação de monta. Então, a gente preconiza que essas nuvilhas, elas sejam enxertadas com uma boa condição corporal e num período propício para elas parirem bem, desmamarem bem e emprenharem outra vez na próxima estação bem, né? Com um score corporal bom. Para isso, a gente usa algumas ferramentas, como, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, né? Então, a gente coloca o gado na palhada, o manejo correto de pastagem. A gente tem a ferramenta do confinamento também, né? Para que a gente possa colocar essa nuvilhada na melhor condição corporal que elas precisam para poder emprenhar e de uma forma que seja sustentável, tanto economicamente quanto ambientalmente, né? Dentro do nosso negócio. Hoje, doutora Jaqueline, as coisas mudaram muito, a tecnologia foi avançando. Quando nós encontramos outras formas de produzir a alimentação que não seja só no regime extensivo, só a base de pastagens e tudo mais. Mas, desde lá atrás, se dizia assim, que a pecuária se desenvolve em cima de um tripé, que é a parte de genética, de alimentação e de manejo. Continua a mesma definição, só que os métodos e as técnicas são diferentes. Vocês, essas nuvilhas, são nascidas na propriedade? São nascidas na propriedade, né? E a alimentação que vocês fazem com elas, também produzida na propriedade? Sim, toda na propriedade. O nosso gado P.O., o nosso rebanho de genética, ele é criado a pasto, 100% do tempo. Por que a gente preconiza isso? Porque essa é a realidade do nosso estado, né? Então, os nossos touros que saem daqui, eles vão trabalhar a campo, né? Eles não vão receber um trato mais energético, um trato de confinamento. Então, por isso que a gente preconiza criar nosso gado dessa forma, porque é essa a condição que ele vai encontrar lá fora. De adaptação. De adaptação. Então, para isso a gente lança a mão da tecnologia, da genética, né? A gente faz os nossos acasalamentos aqui na fazenda, preconizando isso, né? Preconizando o gado a campo e também um manejo correto das pastagens e um manejo nutricional adequado para os nossos objetivos. Seu Celso, em termos de rendimento para a propriedade rural, o senhor começava primeiro, o senhor me dizia, que começou só fazendo cria, depois partiu para a recria e depois para a terminação. O senhor acha que esse é o sucesso para qualquer propriedade rural? Olha, eu acho que é, mas vai depender muito do tipo de ferramenta e instalações que cada um tem. Eu digo que hoje tem pessoas especializadas em cria, tem pessoas especializadas em propriedades em recria e quando nós conseguimos fazer, e não foi fácil fazer a cria e a recria em Gorda. Quando eu comecei aqui, eu comecei a fazer com cria. Há 30 anos atrás eu tinha que ir em Beraba comprar um boi, porque aqui não tinha. Então a dificuldade era muito grande. O Estado veio conhecer, por exemplo, uma IATF há 10, 12 anos atrás. E daí ainda você tinha muitas restrições para se fazer IATF. Eu acho que, pelo menos aqui nessa região, eu fui o primeiro a acreditar na IATF. E isso daí te traz o melhoramento. E aos poucos nós fomos construindo para que a gente tivesse uma estrutura para fazer a cria, a recria e a engorda. Por exemplo, hoje tem muita gente, eu tenho vizinhos aqui em outras propriedades, em outros municípios, que querem fazer a IATF e aí eu acabo cedendo todas as instalações de brete e curral e tudo mais para que eles possam fazer a IATF, porque às vezes você tem, a pessoa tem uma fazenda, mas não tem um brete apropriado para fazer a IATF. E a gente contribui com isso daí. Então vai muito de que o interesse do senhor é que haja um crescimento e um desenvolvimento na região. É importante que os seus vizinhos também conheçam a sua tecnologia. Isso vai mudando a história da região e, inclusive, vai mudar o valor da terra quando você tem uma pecuária mais desenvolvida com mais lucratividade. Eu creio que é isso, né? A terra vale o número de arroba que você produz. Exatamente. Quando nós começamos aqui nessa região, todo o gado que você via aqui era um gado criado no Agreste, um gado criado a campo e você não tinha... Um boi que existia era um boi descendente de outros e sempre da mesma fazenda. Quando nós começamos a trazer boi de fora, eu comecei a vender muito torinho, caralimpa, aqui para melhorar. E se a gente pegar um histórico de 30 anos, nessa parte aqui do estado, o gado aqui melhorou muito. O gado nessa região aqui, na região de Gurupi, na região de Paraíso, Araguaína já estava andando um pouco na frente, o gado tem melhorado muito. Quando você melhora o gado e o que aconteceu, nós já começamos a ter outros estados buscando o gado daqui para levar para fora. E, evidentemente, isso enriquece a cadeia de terra, de gado e de interesse na procura. E isso foi muito bom. Doutora Jaqueline, essas nuvilhas são primíparas. E qual a idade e o peso ideal para iniciar a reprodução? É importante, César, que essas nuvilhas estejam sempre em um peso crescente, nunca decrescente. Então, a gente consegue inseminar as nuvilhas, mesmo com um escorpo corporal baixo, desde que ele esteja crescente, nunca decrescente. Então, por exemplo, uma nuvilha que esteja magra, porém ganhando peso, ela tem mais chance de emprenhar do que uma nuvilha que está gorda, perdendo peso. E a idade, hoje, a tecnologia já avançou muito. Então, hoje, é muito comum ver nuvilhas de 13, 14 meses sendo emprenhadas com sucesso e retornando depois muito bem à estação, à estação seguinte. Tá bom. Trabalhar para o pai é bom? Muito bom. Muito bom. Olha aí, tá vendo, seu Celci? Coisa boa, porque eu vejo muita gente dizer olha, trabalhar com meu pai não dá certo, implica comigo e tal. Se ela diz que é bom é porque eu sou um bom companheiro e consegue fazer esse trabalho maravilhoso, que é agregar a sua família e esse trabalho em família engrandece muita gente. Eu fico feliz de ver uma propriedade desse tipo. Mas nós não vamos parar por aqui. Agora vocês vão seguir conosco e nós vamos ver as outras etapas. aqui você está vendo a parte de recria, indo já para a primeira plenês, mas vocês vão ver a cria, vão ver a terminação. Sigam conosco, o Agrotope continua. Bom, nós estamos agora em um outro pasto aqui da Fazenda Encontro da Natureza. Essas aqui são nuvilhas que acabaram de ser desmamadas, bezerras que acabaram de ser desmamadas e elas estão sendo preparadas para que no próximo ano ela esteja no local daquelas primíparas que nós já mostramos a vocês, que vão entrar para a fase de reprodução. Senhor Celso, foram desmamadas agora? Elas foram desmamadas entre o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e agora a última desmama de dezembro. Aqui nós fazemos a cria e nós temos a produção sempre com a matriz Nelore e a primeira inseminação nós fazemos de Nelore e a segunda de Angus com repasse em Boiã Nelore. Então vocês estão vendo uma mescla aqui de gado Nelore e de gado Angus. Essas bezerras foram desmamadas agora nesse período, as Nelores na faixa de 200 quilos, 210 e as Angus sempre com arroba a mais. Às vezes até 240 quilos a Angus pega uma arroba a mais. Então esse gado é um gado novo, é um gado que tem em média 10 meses e até um ano de nascimento. Foi feita uma desmama há pouco tempo. Ela vai passar um período aqui de um ano, ela vai pegar a estação das águas inteira e no próximo ano elas com certeza já entram no período de reprodução. Ela vai ter que chegar nesse período na faixa de 18 meses e pesando no mínimo 10 arrobas. Daí pra frente, se ela tiver com o aparelho reprodutivo pronto, ela já vai ser inseminada ou nós colocamos touro a pasto, sempre no período de janeiro de cada ano, pra que ela possa parir numa época interessante. Toda essa fase da desmama, ela fica a pasto? Ela fica a pasto. Toda a fêmea a pasto, nós fazemos uma nutrição um pouco diferenciada, né? Porque nós estamos dentro desse tripé, né? Da genética, da nutrição e de manejo. Então, cada pasto nosso aqui, vocês nunca vão ver um rebanho muito grande, sempre em torno de 100, no máximo 150 cabeças, pra que a gente possa fazer um manejo bom e também uma nutrição diferenciada, né? Pra não ter muita competição e coisas dessa natureza. Tá bom. Agora que nós vimos já essa etapa da desmama, agora nós vamos lá pra etapa realmente da cria, do nascimento e a cria. Certo, seu Celso? Vamos lá? Nos acompanhe aqui no Agrotop. Música Música A CIDADE NO BRASIL O Agrotop continua aqui, junto do lado do seu Celso Guelf. Aqui na propriedade tem essa área de pastagem. É desse material que ele vai fazer a silagem. Como é essa silagem, seu Celso? Aqui nós fazemos um campo de silagem do Mombasa e nós utilizamos essa silagem para produzir para o sequestro de bezerro. É uma silagem que tem menos energia, então nós dentro do trato do bezerro, nós não queremos que o bezerro desenvolva em engorde. Nós queremos que ele cresça. Então nós utilizamos a silagem aqui do Mombasa. Se colocar muito milho, a silagem fica mais energética e ele vai engordar e diminuir o crescimento. Então nós procuramos fazer a silagem do milho, que é para a engorda do boi. Mas para o sequestro de bezerro, nós utilizamos sempre a silagem do Mombasa, que ela vai ser agora... Ela já foi plantada, nós estamos trabalhando na adubação e mais ou menos em torno de 60 dias, nós já estamos fazendo a primeira colheita. E depois nós fazemos a segunda colheita ainda dentro do mesmo ano. Tecnologia é tudo. Se aproveita tudo aqui na fazenda Encontro da Natureza. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. A equipe do Agrotop sempre é muito bem tratada. Aqui na fazenda Encontro da Natureza é mais do que especial. Aos convidados aceitem a salada e eu vou comendo a leitoa. Aos convidados aceitem a salada e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. Aos convidados aceitem a salada e ative o nosso canal. Queremos mostrar a vocês aqui um detalhe. Seu Celso Guelfi vai nos explicar uma coisa que avança e cresce muito hoje na pecuária. É o clipe. Cripe. Aí está vendo? Eu não sei nem o nome. O seu Celso está me ensinando. É o clipe. O que funciona isso? O gado quando vem para cá, as vacas paridas, vem pegar o sal mineral e aqui os bezerros passam para esse lado de lá. Vocês observem que tem esse fechamento para impedir a passagem da vaca. E os bezerros vão para aquele outro coxo que recebe um suplemento especial para a alimentação deles. Enquanto isso, a mãe descansa um pouquinho. Então diminui o bezerro mamando. Isso faz com que a vaca descanse um pouco mais e se recupere também. É mais ou menos essa a ideia, seu Celso? Exatamente. Não tem muito mais do que falar não. A ideia é essa mesmo. Então nós fazemos... Mas e o rendimento? Isso compensa? Compensa. Ela tem um compensatório muito grande no bezerro. Porque nós vamos aqui já adaptando o bezerro para começar a comer um pouco de ração mais cedo. Ele já vai se alimentando. É uma ração especial. Essa ração é um pouco doce. Até às vezes a gente coloca um pouco de mel, melaço em cima para que ela comece a comer mais. Então ela vai se acostumando aqui enquanto ela libera a vaca como já foi falado. A vaca tem um pouco mais de tempo para comer, para sair para pastar. Às vezes a vaca sai e o bezerro fica um pouco ainda. No final disso daqui, o score da vaca, ele melhora. Para já preparar ela para uma próxima inseminação, ela tem que entrar com o score acima de 3. O que é o score? O score? O nosso telespectador, às vezes, fica querendo saber o que é o score. O score é o estado corporal da vaca. Peso. Peso. Então se ela tem um estado... Então vamos dizer o seguinte. O score de 1,5 é uma vaca bem magra, mostrando a costela. O score de 2, 2,5 ela já começa a tapar a costela. E ela já está com o estado corporal um pouco mais gorda. E o score de 3,5 para cima é uma vaca bem já gorda. Então nós procuramos sempre fazer entre 2,5 e 3,5. Então ela já sai num estado melhor daqui, porque o bezerro utilizou ela menos. O bezerro deu mais tempo para ela comer, se alimentar e ele fica aqui. E o bezerro também... E ela tem uma possibilidade muito maior de adquirir a preenhez nessa situação que ela sai daí. Exatamente. Exatamente. Isso é um fator que influencia demais na preenhez da vaca, é o estado corporal dela. Porque na pecuária tradicional que a gente vê e do pessoal do método antigo, ele deixa o bezerro com a vaca até ele desmamar 6, 7 meses. Aí depois é que a vaca vai se recuperar, vem emprenhar e aí o intervalo entre partos fica de 18 meses. Isso é um tempo perdido. É vaca comendo um capim sem dar produção. É, aqui nós estamos com um intervalo de parto em torno de 14 meses. A nossa meta é trazer um bezerro por ano. Então nós fazemos toda essa situação para ver se nós conseguimos um bezerro por ano. Isso é o ideal, né? E nós fazemos uma estação de monta aqui de 4 meses. E o ideal já é trazer para 3 meses. Nós começamos aqui em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então a ideia já é terminar essa no começo de março ou final de fevereiro. Fazer uma estação bem reduzida, né? Uma estação reduzida quer dizer que nós vamos ter bezerros em uma época, como nós chamamos aqui o bezerro do cedo, que ele passa a ser um bezerro que em toda a sua vida ele vai levar uma situação bem melhor do que o bezerro do tarde, devido a época do ano que ele nasce, né? E que as vacas, evidentemente, que conseguem já aprenhar nessa situação, são vacas que têm uma habilidade materna melhor. Vale lembrar também que dentro dessa toda essa situação, nós fazemos já uma inseminação com 32 dias do bezerro nascido. Então, aquele tempo que esperava muito um bezerro mais e um touro, nós fazemos com 32 dias do bezerro nascido, nós já fazemos o primeiro procedimento de inseminação. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês aí em casa não estão conseguindo ligar. Você vê hoje muito se criticar dizendo que a pecuária é a causadora do desmatamento no Brasil, que a pecuária é o que está fazendo com o desequilíbrio ambiental, que não preserva, e aqui está um caso claro de pecuária com sustentabilidade. Sustentabilidade. Sustentabilidade por quê? Porque nós estamos conseguindo reduzir uma área para colocar mais cabeças de animal aqui. Nós estamos conseguindo reduzir o tempo de abate do animal. Há pouco, há 10 anos atrás, nós levávamos um boi para o abate com 48 meses. Hoje está indo com 22, com 24 meses. E com isso nós estamos diminuindo a pressão sobre desmatamento, ou seja, a área da pecuária está reduzindo, mas a nossa produção de carne está aumentando. Então, nós estamos aumentando a produtividade e não a área desmatada. Isso é pecuária com sustentabilidade e que muita gente não entende e que nós precisamos estar explicando caso a caso. Mostrando um exemplo desse que parece que não é nada, mas por o que se discute no mundo hoje mostra que a pecuária brasileira é moderna, é sustentável e que o mundo não adianta querer nos criticar, porque vai ter que entender que o Brasil será o maior produtor de proteína animal do mundo e que será o maior exportador. E nós temos como provar a nossa sustentabilidade. Está aqui no interior do Tocantins, na cidade de Silvanópolis, um pecuarista que faz isso com muita naturalidade. Nós já percorremos essa fazenda hoje o dia todo, nós não encontramos nada ainda que pudesse dizer que aqui houve algum crime ambiental, algum problema. Então, seu Celso Guelph, parabéns, prazer, foi muito bom conhecer sua propriedade. Agora nós vamos ver o confinamento, que vai mostrar como é que nós vamos encurtar o tempo para o abate. Depois nós vamos mostrar como é que se produz o alimento na fazenda para baixar os custos. E depois nós vamos para a parte da lavoura, para mostrar que a integração lavoura e pecuária é o caminho do futuro. É tão saborosa essa ração do bezerro, que até o nosso cinegrafista, o César Melchará, está querendo provar. Tem um sabor de chocolate, não é isso, Chará? É isso, Chará? É isso, Chará? É isso aí. Música Estamos agora aqui em uma outra etapa desse conjunto de tecnologias para a produção de carne de forma sustentável aqui junto do seu Celso Guelph e ele vai nos explicar por que aqui no confinamento nós encontramos aqui vacas que provavelmente estão em descarte, nuvilhas e bezerros e a parte também dos bois que estão na parte do fundo desse curral Seu Celso, como que funciona isso detalhadamente para que o nosso telespectador e o pecuarista também que está acompanhando ansioso para adquirir conhecimentos das tecnologias que o senhor coloca na sua propriedade rural Bom, o confinamento ele faz parte de uma engrenagem que nós criamos uma ferramenta de terminação Então nós temos vários fatores que o confinamento como ferramenta nos utiliza Nós falamos lá atrás que nós vimos vacas parindo em 32 dias que elas estiverem parindo nós já vamos estar inseminando ou seja, a máquina começa a funcionar para a produção de bezerros com 32 dias após uma vaca ter parido Nós queremos chegar num ponto de ter um bezerro por ano aqui Esses bezerros que vocês estão vendo aqui atrás são bezerros do tarde Eles nasceram a partir do mês de janeiro Esses bezerros numa situação normal de pastagem adequadas como nós temos nessa região do Tocantins que é pouca chuva Nós estaríamos matando eles somente, abatendo eles somente em 2022 E 22, ou seja, com 36 meses O que nós fazemos aqui no confinamento para que a gente possa adiantar esse abate dele em um ano Nós colocamos eles num regime de sequestro Depois o Luiz vai te passar com detalhe como que é o trato, a alimentação desse bezerro Ele não vai engordar, ele somente vai crescer durante o período que nós temos uma escassez de pasto Depois nós vamos passar ele para o rotacionado Do rotacionado ele fica até maio, do próximo ano no rotacionado E ele vai vir para o confinamento que é a outra fase que nós vamos ver de boi Tudo que é bom dura pouco E o nosso tempo acabou e estamos encerrando aqui mais um Agrotop Mas nós estaremos de volta na próxima semana Contando com a sua audiência e mostrando mais gravações aqui na fazenda Que nós estivemos presentes durante todo esse tempo Estaremos com vocês nas terças-feiras, às 21h Ou aos domingos, às 8h30, se Deus quiser E eu tenho certeza que Ele quer Até lá!